Voltamos a conversar com o editor Sidney Maschio para saber agora como ficou o comportamento do mercado do boi gordo nesta quarta-feira em todo o Brasil. Sidney, é com você. Obrigado, Vinícius. E a gente começa a recitação do noticiário, do nosso comentário a respeito do movimento feito no leito pelo mercado pecuário, avisando já ao companheiro boiadeiro que está sentado aí na frente da televisão de que, embora possa ficar parecido, e isso que o amigo vai ouvir a partir de agora não é a repetição gravada de tudo aquilo que tem sido falado aqui nesses dias recentemente passados. Pois então, o que tem para ser contado é que, padecendo com um extraordinário apertamento da oferta de gado terminado, justamente no momento em que o consumo está maior do que era esperado, justamente nessa hora, né, o carretão continua disparado no rumo de subida do estradão nas principais regiões de comercialização de animais do país. Na parte da demanda por carne aqui no nosso próprio terreiro, conforme a gente tem falado mais do que uma vez, com o trabalhador que está empregado recebendo aí neste começo de mês o pagamento do salário, o povo está de novo fazendo fila para comprar carne, de modo então que o açougueiro não está podendo mais fazer reclamação por motivo de solidão no seu estabelecimento. Já a notícia recebida do Ministério da Economia está dando conta de que continua muito grande a correria do exportador brasileiro para conseguir garantir o fornecimento da mercadoria para o comprador estrangeiro. Tanto que nesta primeira semana de setembro, a média diária dos embarques apresentou um aumento de nada menos do que 25% em relação ao período correspondente do ano passado. E com relação ao abastecimento do mercado em geral, com o gado pronto daqui para o final deste ano e até no começo do próximo, está todo mundo vendo que a situação vai ser muito dificultosa, entre outras coisas também por causa da espantosa alta no preço dos animais de reposição. No resumo do dia, no balanço da Scott Consultoria, foram registradas mudanças nas cotações em 20 das 32 regiões pesquisadas no país inteiro. E repare, companheiro, que desta vez todas foram no rumo de morro acima. A relação destas mudanças já está na mão do colega e apresentador Vinícius Marra, que está encarregado de fazer a sua recitação para a atenção do amigo pecuarista. E começamos a lista das recitações com Barretos e Araçatuba, aqui no estado de São Paulo, que teve alta só para fêmea, que passou a valer R$ 225,50, no prazo de 30 dias e já descontada a parte do Fundo Rural. Em Minas Gerais, valorização dupla em várias regiões do estado. Na capital Belo Horizonte, o macho está cotado a R$ 241,50 e a vaca R$ 231,50. No norte do estado, o mesmo valor para o boi, que não sai por menos que R$ 241,50. Já a vaca saltou para R$ 232,50. No Triângulo Mineiro, a arribada também foi geral. O macho está cotado a R$ 238,50 e a fêmea a R$ 225,50. Em Goiânia, capital de Goiás, o boi saltou para R$ 233,50 e a vaca para R$ 226,50. Na região sul do estado goiano, valorização só do boi, que vale também R$ 233,50. Seguimos agora para Dourados, em Mato Grosso do Sul, com outra arribada dupla, com o boi a R$ 238,50 e a vaca a R$ 223,50. Valor em alta na capital Campo Grande, onde o boi passou a valer R$ 236,50 e a vaca R$ 221,50. Em Três Lagoas, quem quiser comprar boi vai pagar R$ 234,50 e R$ 221,50 pela vaca. Continuamos na região centro-oeste do país. Em Cuiabá, capital de Mato Grosso, o boi está valendo R$ 226,50 e a vaca R$ 213,50. No noroeste do Paraná, alta geral, com o boi custando R$ 238,50 e a vaca R$ 225,50. Na região oeste do Maranhão, quem quiser comprar boi vai pagar R$ 238,50 e R$ 222,50 pela fêmea. A fêmea teve valorização também em Marabá, no Pará, cotada a R$ 231,50. Já em Redenção, o boi foi para R$ 238,50 e a vaca atingiu R$ 234,50. Em Paragominas, a alta foi também só para a fêmea, que pulou para R$ 231,50. Seguimos agora para a região sul do Tocantins, onde o boi vale R$ 236,50. No norte do estado, o boi passou a valer R$ 238,50 e a fêmea R$ 226,50. No Espírito Santo, mais uma valorização dupla com o macho cotado a R$ 231,50 e a vaca a R$ 221,50. Para terminar a lista, chegamos ao Rio de Janeiro, com a fêmea cotada agora a R$ 221,50. R$ 236,50.